E ae, aqui é a Greta com mais pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um vídeo da Minecraft Story Mode. Bem, aqui tem uns porcos pegadas de casco. Deve ser dos porcos. Que estão aqui agora. Essa bétula. Nada. Bem, acho que eu vou seguir aqui. Vou olhar aqui onde deve estar Jumpscare aqui. Onde ele não tá. Olha, tem uma caverna ali. É verdade. Eu desci aqui. Eita, peraí isso? Não. Fantasia, quem... Ruben, você não morreu. Ruben. Ruben. Oh, não. Você está lá, amigo? Oh, porra, não se desculpa, Ruben. Nossa, mano. Ufa. Deixa eu te pisar se eu posso. Pá, tira, tira. Nossa, vai. Quase. Aqui, entra nessa caverna aqui. Vixe. Vai dar treta aqui. Tem um buraco escuro. Eu vou ignorar. Rick, ignora. Vai, sobe aí. Vixe, será que... Deve ser ele. Ou não. Acho que não. Deixa eu ver o que que é. Vamos. Vamos. Vamos sair daqui, Ruben. Espero que você esteja pronta para mais caminhada. Temos que se acelerar para a cidade, se não quisermos correr para... Oh, não. Como será que eu vou... Por que é que eu lutar contra eles? Bem... Deve ter uma mecânica de combate. Eu acho. Não. Corre, Ruben. Acho que é tudo bem. Meu Deus, corre. Corre, Berg. Ah, não. Isso aqui é... Caraca. Eu disse... Ai. Corre, corre. Vamos lutar. Eita, peraí. Ah, tá. Pá. Ai. Back. Vai para trás. Fica atrás de mim. Pá. 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 Para baixo. Para a direita. Feitala ali. Tá. Vou ir nesse aqui primeiro. Pá. 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 Toma. Toma. Pá. Ai, não. A espada quebrou. Madeira. É verdade. Meu Deus. O que vai acontecer? Meu Deus. Ruben está tremendo ali. Isso aqui é ruim. Pensar em algo. Corre, vou distraí-los ou fique perto, vou te proteger. Fique perto, vou te proteger. Ai. Toma, é. Pá. Oh, não. Ele foi grano. Oh, não. Ele me pegou. Ai. Nossa. Esse é mais de mim. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. É. Pó. Meu Deus. Petro. Vamos sair do espaço B Ok Ruben Eu quero te mostrar uma coisa Mas você nunca viu Um Wither Skull? Espera aí, um clone de Wither? Você foi ao Nether? Isso é loucura, Petra? Nada demais Vamos achar que Você está de bonzão, né? Nada demais Nossa Por que não foi de medo de pegar? Parece vago Isso vale um diamante? Parece vago É Faz sentido Bora Estou dentro O que eu ganho, vou te apoiar Estou dentro Por que ela tem isso? Às vezes Sério que tem Sim Não, mentira que tem crafting Pegue o graveto e... Ficou gostoso Está com muito grafita Clica no item de inscrição para selecionar Clica novamente para colocar na mesa Essa aqui eu sei Nossa Que massa Que massa Meu Deus mano, melhor jogo Melhor jogo Melhor jogo velho É Vencemos É Vencemos É Porque o zumbi foi bom É Que massa Acho que Sim Que massa É Que massa É Que massa É Que massa Meu Deus, vai pra trás, vai pra trás! Nós vamos ter que lutar, vamos pular ou vamos lutar? Vamos lutar! O único jeito de sair desta ponte é através deles! Eu não quero morrer! Meu Deus, explodiu! Olha o Ruben lá! Começou agora o jogo só! Então tem alguém que nos apresenta em parceria com Mojang e Minecraft Story Mode! E dá lá o Ruben lá! Olha o Creeper! Eleição de arte por Mark Hammer e Derek Sakai! Meu Deus! Boa! Deu um soco nele! Ai, vou matar a galinha! Ai, matou a galinha! Voa! A animação de Jeff Serer. Coreografia de Scott Hammack. Olha os monceiros! Programação Randy Tudor. Música original. A animação de Edel, Antimo e Wells. Ai! Aia! 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 Hey, você conhece Petra, meu novo super-close amigo. Nós somos super-close agora. Nós nos ramos enquanto eu estava procurando por Ruben. Por Ruben, o que aconteceu com ele? Nós tivemos um pouco de um caminho com os zombies. Eles lhe ajudaram bem, mas Ruben heldou a zone. O que você está fazendo na rua, Petra? Nada, apenas... Jornando por o som de Jussi's high-pitched screams. Eu seria um espada-bate se ela não encontrou me. Sorry que não vim com você, Jussi. Mas, hey, nós ganhamos. Parece que abandonando amigos e seu tempo de necessidade pagou mais de novo. Vocês construíram um belo zumbi. Um belo zumbi. Merecemos a festa da vitória. Sou orgulhosa de vocês. Vocês venceram? Estou orgulhoso de vocês. Poderia ter colocado mais fogos lá em algum lugar. Estou orgulhoso de vocês. Ah, chucks. Não me deixe de blusher. Isso não é bem estranho. Não me deixe de blusher. Muito bem estranho aqui. Não me deixe de blusher. Ele disse que o alho escuro escuro acrílico perto das portas, mas ele não está aqui. Talvez ele está tarde. Você certeza que isso é o alho escuro escuro acrílico ele disse? Não me deixe de blusher. Não, me deixa aqui Vai dar ruim Que susto Quem é você? Meu nome é Jessie Sou parceira dela Calma ai, Petra está com o nome Claro que estou! Que tipo de negociação eu seria se eu não Vamos ver, então Você quer ver? Você acredita que eu quero ver Eu vou te mostrar Então... Deixem-me-me-me, eu fico nervoso quando eu estou pressionando Eu não estou gastando mais tempo com você Ivor Não há um momento muito rápido O seu parceiro aqui quase acertou o negócio Ah, bem, isso não é bom Eu deixei meu amigo Jessie aqui enquanto eu fui procurando para você Eu tenho o que você pediu O seu parceiro Esse cara parece que ele vai dar alguma treta com ele Meu amigo está bem Certo, Jessie? Não há problema aqui Vamos não ser muito bem Ok? Vamos fazer isso Estou bem se ele estiver bem Tenho um mau pressentimento Eu tenho um mau pressentimento Acabei de falar Vamos lá Vamos lá Vamos então Acho que esse cara não colocou o diamante ali Ah, isso não é um diamante Não! É o Lapis É o Lapis do Azul Of all the dirty underhanded tricksters Ele não pode cair Por que você confiou no dele? Bora Galera Galera, vou dar uma pausa aqui Que eu vou pegar um negócio já Beleza, galera Voltei aqui Vamos lá Tá, vou procurar ele Vamos lá Olha o Lucas ali Ué Eu juro que eu tinha visto isso Ah, não Acho que agora ficou mais fácil Fala com o porteiro Hey, porteiro Vocês são fãs de Gabriel ou alguma coisa É linda que nos resolvemos Lucas Vamos falar com Lucas O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas disse, nada Ei Uh Parabéns pelo ganho Eu também acho que nosso beco foi incrível Mas Vocês fizeram um trabalho muito bom também Eu quero dizer, eu pensei que o tema do monstro era bastante legal, mas... Fireworks também? O que você mereceu? Seu amigo machucou meu porco. Chama ele para procurar também. Ok. Vamos ver se eu acho aqui dos caras de... Axel! Mano, ajuda a gente. Nossa, mano. Aham, atento a ele. Você pode brincar. Perceps. Aham, olha. Depois que eu assisti uma outra peça. Aham. Eu vei você agora, estranho. O que é ele? Você sabe o que é? Deixa eu olhar. Aham. 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 Isso. Quebra aí na porra também. Olha ali. O Ivor. Ivor, apanhar. Eita. Eita. Eita, desculpa. Ah. Eu não assisti. Eu não sonhei. Meu Deus, ele tá com... Meu Deus, ele tá com ovo. Meu Deus, ele tá com ovo. Esse é o meu porco. Um. Um. Deí ele pra mim. Agora. Não fazer nada, ameaçá-lo com a espada e oferecer isso para mim, troca. Ameaça ele com a espada. Tudo bem, você pequeno maniaco, tudo bem, peça ele! Ele é o seu. Vamos, Ruben. Eu me desculpe, Ruben. Eu estava tão ocupado tentando encontrar aquele cara que eu não percebi. E aí, eu... ... ... ... ... Long story short, we met up with this guy, he cheated me and Petra on a deal, and now we're trying to track him down. You in? Oh, I'm in, all right. Any sign of him? I thought I saw him earlier, but it was just a false alarm. Wait, there he is! Looks like he's heading towards the hall. We're gonna have to get past that usher to follow him. Let's go! So, yeah, hey! What would it take to get us inside tonight? Oh, it's funny. Oh, it's funny. That was a good one. You should laugh. I'm sorry, but no tickets, no show. Chicken! 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 I'm eating chicken. You're totally cold, dude. We have to do something. Like what? We should have to chop the Yes, he can't try it! The chicken is afraid of chickens. What would you say if I told you I want to break this guy's chicken machine? To create the mother of all distractions? But you have to break that pain of glass. How are you gonna reach it? Let's look around. There has to be something we can do. Tá, eu vou procurar. Algumas... Ali é meu slime. Nossa, nunca foi tão fácil. Ah não, aqui é a mulher de novo. Deixa eu comprar ali. O slime. Vamos lá. Um slime block, por favor. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você poderia criar seu próprio slime block se você tinha 9 slime balls. O que é isso? Eu realmente me desculpe. Eu realmente pensava que você era alguém. Apologem aceitado. Um round of slime balls, por todos, por favor. Aí é boa coisa. Oi, isso é apenas 8 slime balls. Nós precisamos mais um outro para fazer um block. Ok. We need to find another way to get some more slime. And quick. On it. Beleza, eu tenho 8 slimes. Lucas. Pra eu falar com o Ruben. Hum. Entendi tudo. Lucas. Por favor, me dá slime block, por favor. Hey, Lucas. Can you do me a favor? Slime ball. Anything's possible. I need slime balls. I swear I have a really good explanation. Whatever you guys are doing, count me in. Thanks, Lucas. Told you he was useful. Oh, man. This guy isn't actually cool, is he? Remains to be seen. It's crap in time. Beleza. I'm going to craft it. So, you guys have been building together long? So, you guys have been building together long? You got good chemistry. You're jealous? I'm just saying. I think it's cool you have a team that works so well together. Crafts are different, right? You're totally jealous. How's it going, Jesse? You know how to do this. A slime in every slime. Slime block. Slime block. Slime block. Gross. I'll take that. Right here. It's all you, Jesse. Give me a boost. Me doem pulso. Ah, vou subir lá. Espera pra poder ir. Então, vou ter que pular ali. Eita, arragulhoso. 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 Ah, não. Tadadadada. Weeeeee. Belezaaa. O que é isso? Beleza! Chegamos aqui. Onde você ia? There! Through that door. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Já está ficando longo. Se você gostou, deixe um comentário. Valeu!